Está por acaso sobrando dinheiro no Amazonas para estarmos assumindo os problemas daquele logradouro? O governo faz isso para agradar ricos e poderosos que ali guardam seus aviões particulares. Enquanto a 200 metros dali está a rodoviária de Manaus, destruída num monte de lixo e faltando infraestrutura para os usuários, normalmente pobres passageiros que sofrem na imundície daquele local. Não há razão para isso. Se o Aeroclube não tem condições de se manter, que feche as portas e os proprietários transfiram seus aviões para o Eduardo Gomes, para onde não querem ir por conta das taxas da Infraero.